Fala pessoal de casa, hoje a gente está começando o quadro Um Dia de Repórter Rapaz, você já imaginou Marquinhos Navais sendo repórter por um dia? Pois é, hoje a gente veio aqui no Mercado das Mangueiras Meter a rocha mesmo, olha Arrochar com o povo da feira Hoje o dia vai ser pancada E eu não ouvi só, viu? Trouxe meu sonzinho pra gente animar o dia dos trabalhadores Simbora! Então vambora que vai começar a resenha, viu? Chama! Boa tarde meu povo, boa tarde! Só quem está feliz dá um gritinho aí! Eita como o povo está feliz! No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim... Ele já está sofrendo, velho! Está sofrendo aí meu irmão! Eita como o povo está feliz! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto